Eu tô cheio de perfume mesmo, se diverte Isso ai rapaziada, vamos morrer na cidade, vou tirar os retrovisores, escapamento Vamos fazer barulho rapaziada É só dois parafusos rapaziada, pra tirar escapamento Vem tranquilo rapaziada Isso ai rapaziada, se inscreve no meu canal, se inscreve no meu canal passado Isso ai rapaziada Vou mostrar pra vocês aqui Aqui ó Ai ó Essa é uma armitone o bicho Bom, deixa eu guardar a casa Esse ai tropinha, espero que vocês gostem desses vídeos ai Fui lá no mercado agora Mas vai do nosso jeito né, não tem que usar o andar de escapamento Isso ai rapaziada É isso ai rapaziada, agora vou tirar o retrovisores aqui, preciso acompanhar, tamo junto É isso ai rapaziada Acender essa luz pra dar uma, melhorar Bom, aqui você pega aqui ó Dá uma, uma entortada e subir nela aqui Cuidado só pra não cair no chão e quebrar né rapaziada O que é isso ai trupe? É isso ai rapaziada Câmbiois A metra que é uma espécie de baixo Para que é exigência que o tempo para você A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL